O Natal Chegou O Natal Chegou Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Ver o sol brilhar O Natal Chegou O Natal Chegou pra nós Vamos todos a festejar O Natal Chegou O Natal Chegou pra nós Sonhos bons a realizar E encontrar o amor Doce como a flor a despertar Só destruir a dor Seja como for e nos amar E aí O Natal Chegou O Natal Chegou pra nós Vamos todos a festejar E aí O Natal Chegou O Natal Chegou pra nós Sonhos bons a realizar E encontrar o amor Doce como a flor a despertar O Natal Chegou O Natal Chegou O Natal Chegou